Fala meus amigos, estamos aqui descarregando aqui, né? O Wilson, o Wilson tacadista, tacada e distribuidora, chama. Ai, cê tá doido. Consegui dormir só até umas 9 horas, cantou o sol e tinha que ficar dentro da gabina. Cê tá doido. A gente já só porta não tá abrindo por dentro, tem que arrumar. Escapou o negócio, não é? Tô com preguiça de desmontar a porta pra arrumar. De manhã eu fui descer, tinha um dia que pegou, tia. E enroscou aqui, ó. Na frente. Aí, tá vendo? Com certeza eu vou ficar vazio só de tarde. Certeza, né? Aí, mandei mensagem pro Ismael pra ver se tem alguma carinha de verdura pra não escarregar. Mas ele falou que tá fraco também. Agora não é época também, né? Cê tá doido. Vamos ver o que vai dar, o que vamos carregar. Aí, ó. Se você der uns caminhões, eu nem sabia. É os goripa. Uma lua pra cada um. Cê tá doido. Oh, solzinho. Aí, ó, rapaziada. O carro tá vazio. Temos aqui no posto... Não sei se é o nome do posto aqui de novo. Temos aqui no Linhares. Só pela carrada perfeita. Alguém acha uma carrada pra eu, jovem. Era pra carregar hoje, mas eu, no fim, fiquei vazio depois do meio-dida e não deu. Tinha um radical adesivo. Ah, agora só. Dei uma pesquisada no Freak Brás agora, mas não tinha nada de importante. Tem que dar uma lavada nesse caminhão bem lavada, cara. Tem que lavar numa lavação, pijai. Aí, tá encardido. Faz uma carinha que eu não... Que eu não lavo o chassi dele. Só as rodas, gabina, perfil, re-tank. E a badana e a traseira aqui. Agora o chassi. Faz dois dias que eu não lavo. Cê tá doido. Aí tem que lavar, lavar, mas não vai ser hoje também. Cê tá doido. Tá muito calor já hoje nesse Espírito Santo. Cês não tão entendendo. Tomar um cafezinho agora. Tem dado. Procurar carga, carga, carga. Quero carregar, quero viajar. Fala, meus amigos. Temos na lida da manhã cedo, já. Se meu tank não tá passando o tank de um diesel pro outro, cara. Aí eu tenho que ficar nessa aqui, ó. De... De botar diesel daqui pra lá. De lá pra cá no caso, né? Cê tá doido. As graças. A senha, ó. Dei um banho no celular de diesel. Eu passo dentro. Tu é doido. Mais um banho. Meu Deus do céu. Olha aqui. Cês aí. Aí. Caguei tudo do celular de diesel. Aí cê é uma bosta, né, cara? Tu é doido. Sorte que tá indo, ó. Se não tiver indo, eu vou ficar muito puto de escorna. Tô vendo se carrega hoje uma carguinha. Os guris se botar, né? Os guris tão só por dar na carrada. Ou o caminhão barulhento. Não consigo. Eu não acho que tá indo, diesel. Tá indo, tá indo. Agora eu tenho que limpar o celular. Cê tá doido. Só por Deus, né? Como é que tá o nível dos meninos? Como é que tá o nível dos meninos? Cê tá doido. Olha o Radical. Salve, Radical. Cê tá doido, meus amigos. Olha o carro. Fiz a troca de diesel. Botei 100 litros pro lado de lá. Aí ficou só um pouquinho de litro. Um tentinho assim só no tente. Aí nem vale a pena tirar. Deixei. Pra não zerar o tente mesmo. Aí passei um paninho. Aí passei um paninho no perfilzinho. Então eu dei uma chuva, eu tive o caminhão parado. Aí escorreu a água, porque o baú tá muito seco, né? E aí ele escorre uma água suja aqui, fica umas lanchinhas. Aí passei uma massinha na carinha da roda só pra dar um gril. E aí o presinho é tudo certo. Aí óbvio que o cruzão, óbvio que o lanelerão. Bem curtinho. Cê tá doido. Óbvio que o urbano. É onde eu estou indo, pai. Aí o caminhão não pegou? A bateria tá ruim, deu. Trofei as baterias de lado e... Fiquei tudo certo. Ai, vamos ver se ele vai dar boa agora. Agora deu, 25, ó. Só toquei as baterias de lado e deu boa. Uma multifinachamento pra mim. Vemzão. Cê tá doido. Aí saiu a carradinha ali pra carregar um gengibrezinho ali amanhã. Pra... Vou fazer uma entrega no rio e uma em Campinas. Fazer uma no rio sábado. Se der tempo, eu vou fazer de Campinas sábado também, de noite. Que é gengibre pra exportação. Aí descarrega no sábado de manhã no rio, no aeroporto. E se der tempo, se descarrega sábado de noite no Campinas ou domingo de manhã. Pô, Beto, ó. Acho que eu vou pra domingo de manhã, que daí é mais de boa. Aí domingo de noite eu carrego o... Carrego o mercado livre pra casa e tudo certo. Aí dá boa. Vai dar boa a semana bem, né? Se Deus quiser. Semana que vem já tem arancadão, arancadão, né? Um fast fruit. Aí vai tá todo mundo lá, né? Vai fazer uma loucura naquele fast fruit. Você tá doido. Então eu mudarei, né? Tá 150 graus aqui. Meu Deus do céu. Oh, wanna be led-o? Quase, you'll find life is a rid-o.